Aeroporto 100%, obra 100%, operação liberada. Foi com esse vídeo que o cantor Gustavo Lima anunciou a inauguração oficial de seu aeródromo particular. Ele fica ao lado da Fazenda Mansão do Artista, na GO-020, em Bela Vista de Goiás, região metropolitana de Goiânia. A pista tem 1.399 metros de extensão por 30 de largura e conta com Taxiway, uma faixa onde a aeronave rola para chegar até o hangar. A música de fundo do post é Bloqueado, um dos maiores sucessos da carreira do embaixador. A escolha da canção foi uma mera coincidência ou foi intencional? As contas bancárias de Gustavo foram bloqueadas em 20 milhões de reais em razão da Operação Integration, que apura um esquema envolvendo jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Foi intencionalmente. Eu acho que nada é uma coincidência, ele tem muita assessoria por trás, então eu acho que foi intencional. Também acho a mesma coisa, eu acho que tem uma coisa aí por trás. Você acha que foi uma alfinetada, uma zoadinha que ele deu? Tem que aproveitar o momento já, aproveitar que está no nome alta e fazer alguma coisa. Marketing é tudo. Isso aí, mantendo o hype, né? O fato é que o aeródromo particular do sertanejo custou 21 milhões de reais e o pagamento está em dia. Em outro vídeo postado nas redes sociais, o embaixador esbanja mais um pouquinho. Diz que combustível não falta. Tudo concluído 100% no nosso pátio, que a partir de agora recebe voos privados no país inteiro. Mas combustível não falta. Irmão, você sabe quanto que o Gustavo Lima gasta para abastecer o tanque do avião dele? Não. 161 mil reais. Quanto que você gasta para abastecer o tanque da sua moto? 50 por semana. E está caro? Está caro. Gustavo é dono de dois aviões, mas pelas mãos dele já passaram outras 12 aeronaves. Na mesma sequência de stories sobre o aeródromo, o cantor revelou sua nova aquisição. Esta, um pouco mais modesta. Negócio concluído, com sucesso. Meu nome é a nova aquisição. Uma aquisição dessa aqui, um fusquinha, já é mais fácil de fazer, né? É, essa aí, até que a gente trabalhando, forçando mesmo, assim, a gente consegue, né? Trabalhando a vida toda, dá para comprar um fusquinha. É, pelo menos um fusca, né? Hoje não é fácil, não, essa vida que nós estamos vivendo aí. Mas um fusquinha desse aí vai perfeito, né? A equipe jurídica de Gustavo Lima pediu para os sites e aplicativos de rastreamento de voos e aeronaves não mostrarem os trajetos feitos pelo jatinho do cantor. E o pedido foi aceito por duas das plataformas mais populares do mundo. Os advogados afirmam que a solicitação se deve única e exclusivamente a questões de segurança e privacidade do artista e sua família. Prática comum entre autoridades e figuras públicas. A equipe jurídica destaca ainda que todas as informações sobre os voos continuam sendo enviadas aos órgãos competentes, seguindo a legislação vigente. Legenda Adriana Zanotto